Fala aí galera! Beleza? Shibu mais uma vez aqui. Espero que estejam gostando do canal e das nossas explicaçõezinhas aí. Explicações simples, mas sempre com o intuito de ajudar aí os amigos que estão começando ou que tem algumas dúvidas sobre equipamento de pesca e pescaria no geral. Hoje a gente vai falar sobre choque líder, aquela linha que a gente usa para fazer o líder, para fazer o chicote, o pessoal das antigas chama de chicote. E vamos começar falando sobre a diferença que a gente tem em três materiais e falar um pouquinho sobre eles. Basicamente a gente tem dois materiais para usar nesse tipo de empate, de líder. Primeiro, qual a função do líder? A função do líder é ter uma resistência abrasão... Desculpa pessoal... Uma resistência abrasão melhor do que a do multifilamento. O multifilamento tem uma resistência muito boa à tração, ele aguenta peso. Porém, o multifilamento, ele não aguenta muito atrito. Ele desfia e ele parte mais facilmente. Então a gente usa o líder. Normalmente a gente usa o líder ou em nylon, que é um material um pouco mais antigo. Ou em flúor carbono, que seria um material mais resistente. Ele parece, é bem parecido com o nylon. Porém, ele é mais resistente e tem menos memória. Então, é o material mais recomendado. Porém, ele também é mais caro, viu pessoal. Então, tome cuidado. Vamos lá. O nylon, ele se trata como se fosse uma linha, um monofilamento. A olho nu, quem não conhece, os dois se tratam, tem a mesma aparência. Porém, o nylon, ele tem um pouco mais de memória, ele tem memória. Ele tem uma tendência a flutuar e ele tem uma resistência menor, né, a tração. Então, com o mesmo diâmetro, ele vai ter uma resistência menor, uma libragem menor, que o pessoal fala. A gente tem o flúor carbono. Aqui o nitlon da YGK. Tá? É muito bom. Esse aqui que eu tenho aqui é 20 libras. E pra mim tá ótimo, de ótimo tamanho. Eu uso ele com uma... Com uma... Com um jig head, com plug, com tudo. Eu uso ele. E tem um maior aqui, que é um 30 libras. Que eu uso menos. É... O flúor carbono, sem dúvida, é a melhor opção. Tá? Ah, ele não flutua, ele vai afundar a minha isca? Pessoal, a gente usa muito pouco o... Quantidade pra ele ter um... A alterar a... A flutuabilidade de uma... De uma isca artificial. Então, a questão é... Que ele... Ele é mais resistente. E por ele ser mais resistente à abrasão, é o que a gente... É o que é recomendado. Pessoal, tome muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo. Com... Ah... Algumas marcas que talvez você não conheça. E que elas se vendem como o flúor carbono. E... As vezes são simplesmente... Um nylon. Tá? Ele... Ou... Ele é um flúor... O pessoal chama... Lá fora... De... Fluor carbon... Coated. Né? Seria então... Ele tem uma capa... De fluor carbono. Ele é revestido externamente... Ou tem um tratamento na parede externa... Com fluor carbono. Que confere um pouquinho de resistência a mais do que o nylon. Só que... Por não ser 100%... É... Fluor carbono. Ele tem uma resistência bem menor... Do que o próprio fluor carbono. Beleza? É isso aí pessoal. Espero ter ajudado nessa dúvida aí. Que é uma dúvida muito frequente. É... Entre os... Os pescadores aí que estão... Começando. Ou que estão... Se aprofundando um pouquinho mais. É... Pensem no custo benefício. Qual que é melhor, qual que é pior. Isso vai também... É... Na minha opinião sempre o fluor vai ser melhor. Porém... É... Tem a questão de custo benefício. Do bolso. Da capacidade de... De compra e de investimento que você quer fazer. Né? É... Não vai te... Não vai te... Te trazer... Grandes pioras... Você usar um nylon. Porém... Ele também... Por ter elasticidade... Ele vai te dar uma fisgada um pouquinho mais lenta. É... É... Ele pode partir... Mais facilmente... Numa galhada. E as vezes você perde uma isca de... Quarenta, cinquenta, cem reais. E um belo de um peixe. Por conta desse investimento. Então cada um sabe onde o carro aperta. E cada um decide sua compra. Beleza? Obrigado pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.